Neste vídeo eu apresento a edição de maio de 2003 da revista Panorama da General Motors do Brasil, que traz como destaque a Stock Car. Temos então a edição ano 42, número 5, maio de 2003, no destaque Mais Emoção na Stock Car, também o novo Omega, Martinho da Vila, Caetano e Ingo Hoffa. Na parte interna, a carta ao leitor, do diretor de comunicação social, Pedro Luiz Dias, as informações editoriais, uma tiragem de 28 mil exemplares e um sumário. Também a sessão de cartas, a primeira matéria, Universo Chevrolet, a Lebre venceu, Serviço Rápido Chevrolet ganha prêmio top de marketing. Algumas pessoas em destaque, Tânia, Rodrigo e Tavares, prêmio para o pós-vendas. O destaque da capa, sangue novo na Stock Car, chegada do Astra, promete mais emoção na Stock Light. Aí o destaque para o Astra, que chega a Stock Light, só tem um nome. Também o Vectra, disputa acirrada na terceira etapa da Stock V8 em Interlagos, 27 de abril, Cacabuena na frente, seguido por Davi Mufato e Ingo Hoffman. O coração das feras, aqui uma descrição sobre a Stock Light, um motor 4.1 de 6 cilindros com 330 cavalos. E na Stock V8, um motor V8, 5.7 litros de 450 cavalos. Bem interessante, então, os veículos Chevrolet na Stock Car. Também aí o rei das pistas, o Ingo Hoffman, 12 vezes campeão da Stock Car, corre há mais de 30 anos e não pensa em parar tão cedo. Uma matéria aí sobre a nova estrutura. Rick Wagner assume conselho da GM. O novo chairman fala português e tem dois filhos nascidos no Brasil. Rick Wagner desafia de aumentar as vendas e reduzir custos no cenário de retração mundial. As ferramentas do lucro. Programa da ACEDEL, que ensina a administração de negócios às oficinas. Marcas que o tempo não apaga. Festa do Corvette, em Serra Negra, e o Centenário do Buíque, em Águas de Lindóia. Velocidade 100% verde e amarela. Formada a primeira turma totalmente nacional de facilitadores do GoFest. Aí no destaque, os coaches da nova turma. João Carlos Penáquio, Mina Merkel, Ricardo Saki, Patrícia Bokeman, Michel Goldfuss e Luciana Mendes. Reportagem de M. Uma lição de democracia. Apesar da crise argentina, elege novo presidente e encerra a fase de transição. No box, um destaque da planta de Rosário, de Rosário para o Mundo. E um Ford, aliás, um Chevrolet Corsa, Ford aqui. Ranking de exportação de automóveis com a venda de 37.815 unidades em 2002. Superando a Ford com 37.731 e a Vox com 14.396 unidades em 2002. Seguindo, mais um destaque da capa. Giro Chevrolet, bem-vindo ao topo. Novo ômega fica ainda mais surpreendente. Então, ômega 2003 em destaque, ômega australiano. Ômega 2003 de 0 a 100 em 10 segundos. Novas linhas melhoram a aerodinâmica. Badolato, que gosta bastante desses ômegas australianos. Finistampa, Walter Vila de José Carlos Piro Neto, cumprimentam Horácio Laferpiva. Hoje, realizei um sonho. Então, uma entrevista aí com Cartano Veloso. GM e você, a turma dos números. Equipe de estatísticas e previsão de vendas monitora o desempenho da GM e subsidia até a matriz Museua. No destaque, temos Armando Carvalho ao centro e equipe. Números medem concorrência e antecipam tendências de mercado. Na sessão direção defensiva, sente-se direito e boa viagem. Dicas aí para o correto posicionamento do motorista. GM e você, craques da roda e da bola. Afonso Veículos, vende-se segundo a Copa Banco GM. Pernas, pra que te quero? Cerca de 20% da população mundial sofre de varizes. Saiba como escapar desta estatística. E aqui um pouco de prevenção e tratamento. Lição de ouro, seguro residencial custa pouco e protege o maior bem da família. Incêndio na praça Tiradentes, dono tinha seguro. E fechando essa edição, lado B, eu gosto de me ouvir. Martinho da Vila está com a corda toda. Relança 10 discos e faz shows pelo Brasil e em Angola. Como conta em entrevista exclusiva a Panorama. Futebol para encher os olhos. Zico, 50 anos de futebol. Roberto Assaf, Roger Garcia e Zico, editora Record. R$30,00. As dicas culturais, né? Com discos e também DVDs. E na contracapa, uma propaganda do Chevrolet Meriva, vencedor do Chairman's Honors Award. O maior prêmio da maior montadora do mundo. Um projeto de concepção 100% nacional, criado e produzido por brasileiros. Lançado primeiro aqui e depois na Europa. Isso só podia dar uma coisa em prêmio. Então destaque aí para o Chevrolet Meriva que foi um projeto totalmente nacional. Essa bela versão aqui completa com essa roda aí. Muito rara nos dias de hoje, né? A data de gravação desse vídeo praticamente 20 anos depois. Então esta foi a edição de maio de 2003. Se gostou do conteúdo, continue acompanhando o canal, pois temos vídeos regulares. Se tem alguma história com a GM ou com a revista, compartilhe com a gente nos comentários. Se inscreva no canal, deixe o seu like e muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal, deixe o seu like e muito obrigado.